Nesse vídeo eu quero te contar um pouco mais sobre a minha história como trader investidor no mercado cripto e o que mudou para mim a partir de 2020 quando eu de fato ali entendi como esse mercado funciona e quais são os perigos que a maioria dos iniciantes passam e que o pessoal acaba perdendo muito dinheiro. Então fica aí até o final, não esqueça de ir embaixo, apertar esse botãozinho do like que ele é muito importante para que eu continue fazendo conteúdos como esse e também me segue lá no Instagram, lá eu estou respondendo perguntas do pessoal como esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui para vocês agora, então se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta aproveita, principalmente sobre fundamentos eu falo lá no Instagram, beleza? Então para começar aqui falando sobre esse assunto eu quero entrar aqui nesse gráfico aqui, esse gráfico aqui para mim é o gráfico que mostra aqui um pouco da história e eu lembro sim exatamente das coisas que aconteceram olhando isso aqui tudo, basicamente aqui ó até inclusive mudar minha tela do outro lado, a gente tem aqui nesse gráfico o seguinte, o gráfico aqui de candles é a dominância do Bitcoin e esse gráfico aqui o laranja é o preço do Bitcoin, então isso aqui você entender como funciona é muito importante porque esses dois gráficos aqui contam a história do mercado cripto basicamente lá em 2000, antes de 2014, 2015 a gente tinha basicamente o Bitcoin, não existia ali criptomoedas, as altcoins etc, tinha muito pouca coisa, tinha ali a Litecoin que estava surgindo e o Ethereum surgiu em 2014 também, mas antes disso era somente o Bitcoin, tinha a Dogecoin também se não me engano, foi bem parecido ali a mesma época que surgiu e então a dominância do Bitcoin era 98%, né? E lá em 2014, 2017 na verdade que 2016 a gente começou a ter várias tokens surgindo no mercado, né? Token surgindo na rede do Ethereum e por isso que eu falo pra vocês que o Ethereum ele virou a grande nave-mãe das shitcoins, né? Começou a surgir um monte de coisa e o pessoal, né? Quem entrou nesse barco, acreditando que nas ICOs da época lá, e eu entrei em várias ICOs na época eu me lembro e algumas eu fiz um bom dinheiro, né? Inclusive tinha como você ganhar dinheiro desde que você conseguisse sair na hora certa, né? Muitas pessoas ficavam presas, acreditando que nas promessas desses projetos Então, o que aconteceu aqui, o Bitcoin ele rompeu a máxima histórica, né? Em 2000 e foi mais ou menos por aqui, foi em 1.200 dólares a máxima histórica do Bitcoin em 2017 E o que aconteceu? O preço subiu com a dominância caindo, ou seja, muitos tokens sendo lançados O mercado cripto teve um aquecimento muito forte, né? Só que foi uma época única do mercado cripto E surgiu muita, foi a época das ICOs Era ICO por tudo que é lado, ICO muito golpe mesmo, né? Então, inclusive aqui, a partir do momento que o Bitcoin atingiu a casa dos 2.000 dólares mais ou menos ali A gente teve a dominância subindo, né? A dominância aqui nessa época, vou dar um zoom nesse gráfico aqui pra poder entender A dominância, ela subiu aqui quando atingiu a máxima histórica, o preço, o dinheiro foi todo pro Bitcoin E depois, quando o preço foi caindo, a gente teve a dominância caindo E aqui muita gente se ferrou, né? Em 2000 e... Mas foi eu e ferrei mais aqui em 2000 e... Nessa época aqui, 2019, mais ou menos aqui, ó Tá? Que eu tava realmente acreditando que o Bitcoin Que várias altcoins iam ainda performar melhor que o Bitcoin, etc E basicamente o que acontece é o seguinte, ó Quando a dominância sobe, né? Ou seja, o dinheiro do mercado cripto flui pro Bitcoin Então, o que acontece? Se você tá muito posicionado em altcoins, se você tem muito dinheiro em altcoins Você acaba perdendo o bonde do Bitcoin, você perde satoshas, tá? Porque a coisa mais importante pra você no mercado, eu vou deixar bem claro pra você aqui A coisa mais importante que você tem aqui que fazer nesse mercado cripto E a pergunta que eu faço inicialmente pra todo mundo que eu conheço nesse mercado É qual que é o seu objetivo no mercado? Você quer acumular mais dólares ou você quer acumular mais Bitcoin? Essa é a primeira pergunta que eu faço pra ver se a pessoa entende o mercado cripto E, acima de tudo, ver se entende o Bitcoin, tá? E a maioria das pessoas que eu pergunto ali falam sobre o dólar, etc E eu já vejo que a pessoa tá um pouco ali, né? Não entende, né? Às vezes até os fundamentos do Bitcoin, tá? Então, você tem que... Se você tá nesse mercado Você tem que primeiramente entender o Bitcoin Porque se você não entender o Bitcoin Você não vai conseguir entender a diferença entre o Bitcoin e as criptomoedas, né? E você tem que ter o objetivo de acumular mais Bitcoin Esse é o objetivo principal Porque no futuro, que não vai ser muito distante Eu diria pra vocês que cada satoshi vai valer muito Bom, você ter um pouco de Bitcoin no futuro vai ser uma grande diferença E eu vou contar uma coisa pra vocês que eu falo até no Instagram sobre isso Eu tinha mais Bitcoin lá em 2017 do que eu tenho hoje E é claro que perdi Bitcoins ali Mas enfim, em termos de dólar Em termos de dólar eu estou bem Muito melhor que lá em 2017, 2019 Mas em termos de Bitcoin eu perdi Bitcoin Perdi satoshis ao longo do tempo Porque na época, pra você perder ali 5, 6 Bitcoins Era muito fácil você botar dinheiro errado em algumas altcoins E você perdia dinheiro Então, um exemplo Hoje em dia pra você ganhar Acumular um Bitcoin, dois Bitcoins É cada vez mais difícil E vai ser cada vez mais difícil Então, o seu objetivo nesse mercado tem que ser Acumular Bitcoin Entenda isso Entenda o Bitcoin A diferença do Bitcoin sobre moedas Porque senão você vai cair na sua medilha E você vai cada vez mais ficar com a sacola cheia de altcoins E muitas vezes preso na pior momento Aqui eu vou comentar um pouco mais aqui nesse vídeo sobre isso Então, voltando aqui pro gráfico Vamos entrar de novo aqui e mostrar pra você o que rolou Então, aqui foi um momento único do mercado Que a gente teve as altcoins explodindo, etc Isso aqui, pessoal Essa subida da dominância aqui Do preço do Bitcoin Com aquela dominância Foi um momento assim Muito Muito, digamos assim Raro do mercado Isso aqui nunca mais aconteceu dessa forma Tanto que quando o Bitcoin rompeu a máxima histórica Olha só, o rompimento da máxima histórica foi por aqui A última O Bitcoin rompeu a máxima histórica lá em 2020 A gente teve a dominância subindo muito forte Ela passou do patamar aqui de 59 58 Pra casa aqui de 71 71% E eu acompanhei essa subida aqui da dominância Junto com o preço E vi que muita gente Tava ferrada com um monte de exposição em altcoins E viu o Bitcoin subindo de preço E as altcoins ficando paradas Ou seja, você Você basicamente vê As altcoins vão subir de preço Elas geralmente sobem de preço Junto com o Bitcoin Isso não tem dúvida Em relação ao dólar Porque toda altcoin tem Ela tem uma paridade com o Bitcoin Você pegar, por exemplo Litecoin, Ethereum Tudo tem paridade com o Bitcoin Quando o Bitcoin sobe de preço Em dólar Essas altcoins Elas sobem de preço também Só que é uma ilusão Achar que você está ganhando dinheiro Você não está ganhando Você está perdendo o Bitcoin Você está deixando de ganhar Bitcoin Porque se você estiver mais exposto em Bitcoin Você vai poder comprar essas altcoins Mais baratas depois Isso no paro BTC você pode ver Então é muito importante Que você entenda Que todas as altcoins Têm uma paridade no paro BTC E que você ficar exposto nas altcoins Com a ilusão de ganhar dólares No final você está perdendo o Bitcoin Que é o ativo que você tem que acumular No longo prazo Que tenho certeza que você vai No futuro falar Poxa, se eu tivesse ficado só em Bitcoin Se eu não tivesse botado dinheiro Naquela altcoin Entendeu? Enfim Só que isso aqui não é para desmotivar vocês Não é para dizer Vocês não têm que investir em altcoins Não é isso Inclusive a gente está se aproximando De um momento muito bom Daqui a pouco Para poder investir Caso o Bitcoin Faça o que eu vou mostrar Daqui a pouquinho no vídeo Então fica até o final Não esqueça já De deixar o like Para fazer conteúdos mais Como esse aqui Porque realmente Esse é um conteúdo Para ajudar vocês Porque eu quero que vocês Aprendam com meus erros E olha só o que aconteceu Olha o que aconteceu aqui Quando o Bitcoin Quando a dominância Ela atingiu um patamar Ali de 70% Deixa eu tirar aqui Meu desenho Foi meu desenho Quando a dominância Atingiu 70% O Bitcoin estava na máxima histórica Aqui Lá na região Do 59 Bateu 59 64 mil dólares A dominância foi só caindo O dinheiro fluiu para as altcoins E a galera ficou alucinada Aqui nessa região Se expondo um monte Botando dinheiro em altcoins E esse na verdade Era o momento Para você Cair fora do mercado Porque Quando o dinheiro flui muito Para as altcoins Pessoal Significa que está todo mundo Tomando risco Quando está todo mundo Tomando risco É o momento Que você tem que ficar Com o pé atrás E na verdade Realizar no mercado Então Aqui nessa região Eu também Eu estava também Euforia E na verdade Teve um bom período Para você ganhar dinheiro Com as altcoins Até que o Bitcoin Começou de fato Corrigir Perdeu Não conseguiu romper Topo anterior Então Quando a dominância Está muito baixa Assim pessoal Quando o Bitcoin Está rompendo máximas Com a dominância Muito baixa Esse é o momento De você ficar cauteloso E começar a realizar lucros Para se preparar Para uma pernada de baixa No mercado E o que aconteceu aqui Aqui sim Nessa subida A gente teve Então a dominância Do Bitcoin Subindo Nesse gráfico aqui Que está um pouco lento Para mim Não sei por que Acho que o teu computador Estava dormindo A gente teve aqui A dominância subindo Com o preço subindo Isso aqui acontece Todo mundo Todo mundo Que ficou mais exposto Em altcoins De 2022 Para cá Se você estava Lotado de altcoins Você perdeu O Bitcoin Talvez em dólar Que nem eu falo Talvez em dólar Você tenha Ficado bem Pô Botei Comprei um monte De altcoins Aqui nessa região E tal O Bitcoin subiu Os altcoins subiu De preço também Mas Muito provavelmente Se você Dependendo das altcoins Que você escolheu Obviamente Se você escolheu Boas altcoins Você pode ter performado Melhor que o Bitcoin Mas a maioria do pessoal Perdeu o Bitcoin Nessa subida aqui Então De novo Você tem que ver O seu portfólio Sempre pareado Sempre em Bitcoin Quanto de Bitcoin Tem na minha banca Em total Você Quando você realiza Por exemplo Quando você vende Parte de Bitcoin Na sua banca Você quer depois Recomprar mais barato Para você aumentar A quantidade de satósito Aumentar a quantidade De Bitcoin Porque pessoal Uma coisa que é importantíssimo É você ter a noção Que isso muita gente Não fala Principalmente pessoal Que funciona Para vocês Para comprarem altcoins Eu vejo muito Criador de conteúdo Que faz promessas Das altcoins Que vão explodir Enfim Porque isso dá Visualização Só que O que eles não te falam É o seguinte A maioria das pessoas Não te falam É o seguinte O prejuízo que você pode ter Com As altcoins Em termos De Bitcoin Daqui a pouco Eu vou entrar Em alguns exemplos De gráficos Para você entender Pode ser Um prejuízo Irrecuperável Irrecuperável Isso eles não te contam Isso eles não te contam Você tem que sempre Olhar o seu portfólio Em termos de Bitcoin Tem alguns sites Que você pode fazer Esse rastreio Para você poder Acompanhar Se você tiver alguma dúvida Pode também comentar Aqui embaixo Que eu posso dizer Lá no grupo VIP Também Se você tiver alguma dúvida Pessoal do grupo VIP Vai lá me perguntar também Porque eu estou à disposição Para ajudar vocês ali Tentem participar Tá pessoal Se tiver alguma dúvida Lá no grupo VIP Eu respondo o pessoal Diretamente por texto Estou direto lá E no Instagram também Eu estou respondendo perguntas Caixinha de perguntas Olha só O que o pessoal não conta Que eu acho que é muito importante É o seguinte Que As perdas Pessoal Às vezes o pessoal fala Até teve comentários No meu vídeo Que se você Seguiu o André Você pode Você pode Como é que é Você vai Nem ganhar Nem perder Pessoal Às vezes Você não perder É como ganhar No mercado Não perder No mercado É exatamente Como ganhar Você ficar No 0x0 Uma correção Você ficar Parado ali É excelente É um ganho Na verdade Porque você Ter prejuízos Os prejuízos São irrecuperáveis Olha só Olha essa tabela aqui Que é uma coisa Que talvez alguns de vocês Já viram Que Eu achei nesse site aqui Que por exemplo Aqui um exemplo De 1.000 dólares Se você tem um prejuízo De 5% 5% de Bitcoin Digamos assim Você tem que fazer 5.26 Para poder Recuperar Em ganho Num trade Se você perder 10 Você Você tem que fazer 11% E vai indo Pessoal Olha só Quando chega 50% de prejuízo Ou seja Se você tinha um Bitcoin Você botou Botou dinheiro Nas altcoins E você Depois virou Ficou com meio Bitcoin Você tem que fazer 100% de lucro Para recuperar Esse Bitcoin E vai ficando Cada vez pior Isso aqui É exponencial Quanto maior Esse prejuízo Se você botar Tudo em altcoins E você perder 70% 80% Você tem que fazer 400% Do capital Que você tem Atual Para poder recuperar Então os prejuízos Esse aqui O gráfico mostra Eles são Muitas vezes Irrecuperáveis Você perder 70% Já é praticamente Para mim 50% Para mim Já é quase Irrecuperável Então assim Por isso Tem que cuidar Com os prejuízos Eles são Muito complicados Tem que botar Contra Por isso Tem que trabalhar Com o stop Porque Se você tomar Um prejuízo Grande Esse prejuízo Pode ser recuperável E tirar você de jogo Por isso O stop é importante Por isso Para cada operação Tudo que você For fazer Tem que ter stop Então O que eu recomendo O que eu faço Aqui Tendo ciência Disso aqui Tudo que eu faço No mercado Tem que ter stop Tudo que você faz No mercado Tem que ter stop Mesmo se você Botar dinheiro Em alguma altcoin Por exemplo Litecoin Olha a litecoin Essa aqui é a litecoin Para btc Olha como ela está Aqui em uma região De sobrevenda Extrema A gente está no mensal Sobrevenda Ela está em uma região Bizarra Só o que acontece Você Vai estopar Onde Você vai estopar Onde Essa operação Se você comprar Litecoin É muito complicado Então o que você tem que esperar Por exemplo Investir na litecoin Você tem que esperar Uma impulsão no mercado Você tem que esperar Realmente o mercado Mostrar que Opa Agora vai ir Pum Entendeu E daí você vai Entrar na operação Com o stop Colocado Você vai comprar Litecoin Você pode comprar Litecoin Com o stop Porque Pessoal Imagina que a galera Que comprou Foi comprando por aqui Comprou por aqui Achou que o mercado Ia continuar E etc Olha só o que aconteceu Olha o prejudicado A partir daqui Se você comprou por aqui Você toma um prejuízo Segurou a litecoin Você tomou um prejuízo De 70% 71% Em termos de bitcoin 71% Pessoal Quanto que você tem que Recuperar aqui Você tem que recuperar 70% Você tem que fazer 233% Para recuperar Você não vai fazer isso Você vai botar Você vai tentar recuperar Vai botar tudo a perder Tá bom Porque eu falo Para todo mundo No instagram Eu comento sobre isso Você fazendo aí No mês Do seu portfólio Fazendo aí 5% Cara você é bom Você já é bom Você não precisa fazer mais que isso Tendo uma banca legal O erro do pessoal No mercado cripto É querer fazer 300, 400% Do portfólio Em um mês Isso é receita Para você quebrar Você tem que botar metas Que são factíveis Então assim Stop faz parte Stop faz parte Coloca stop Porque melhor você Tomar um stop De 10% Uma coisa assim 5, 10% E não entrar Com todo o capital Obviamente Você vai botar 5, 10% Da operação No stop Seu capital É um stop Bem pequeno Então Os prejuízos São Muitas vezes Dependendo do prejuízo São irrecuperáveis E muita gente Isso aqui Isso aqui serve Para várias altcoins Vamos pegar aqui Por exemplo a Mática Mática com dois nomes Acho que teve aqui Mática ou STT Mática BTC Acho que eu tinha mudado De nome Vamos pegar aqui O gráfico Se tem aqui Olha só a Mática BTC Olha aqui a Mática BTC É realmente Isso aqui Para mim A galera que comprou Aqui Sem botar stop Quanto é que foi Prejuízo isso aqui 70% Também A questão é o seguinte O meu ponto É o seguinte Uma altcoin Que já caiu Uma altcoin Que já caiu Aqui Outra aqui É a Lisk Também A Lisk BTC Olha aqui Estão baratas Estão excelentes Baratas altcoins Várias São muito baratas Só que uma altcoin Que caiu Essa altcoin Que caiu Vamos botar aqui 2000 e Daqui para cá 2000 e A altcoin morreu Praticamente aqui E o futuro delas É morrer Todas elas morrem Em relação a Bitcoin Isso eu deixo bem claro E eu explico lá No meu Instagram Sobre isso Uma altcoin Que caiu aqui Daqui para cá Por exemplo Caiu 79% Ela pode ainda Desse patamar aqui Ela pode ainda Cair mais 60% Entendeu E você Ter uma perda Irrecuperável E realmente Isso vai custar Muito caro Porque você vai lembrar Dos bitcoins Que você deixou no mercado E eu deixei bitcoin Lá em 2019 Acreditei Várias altcoins Promessas de altcoins Que um Superar o bitcoin Volta e meia Vem um cara Perguntar para mim Falar sobre Esse altcoin Vai superar a caspa A caspa Vai superar o bitcoin É muito melhor Não pessoal Entende o bitcoin Nada vai superar O bitcoin Nesse mercado Se você olhar A história aqui Por exemplo Esse site Não sei se você conhece Esse site aqui Chama Cadê ele Eu tinha aberto aqui Com certeza Será que eu não abri Esse aqui é o CoinMarketCap Da data Essa aqui é a data De dezembro de 2017 Dezembro de 2017 Olha só Bitcoin Cash Litecoin Iota Ripple Dash Valia 800 dólares A Dash A Dash era uma Que falavam que Nossa Essa aqui vai ser A nova bitcoin Outra aqui também Que surgiu Que não sei se vai aparecer Mas era a Nano Também A Nano Não sei se está aqui agora Na lista Mas a Nano Surgiu também Todo mundo falava Que a Nano Rayblox Essa altcoin Ela passou Foi para 32 dólares Explodiu Essa altcoin Todo mundo falava Que ia ser O novo bitcoin Então sempre vai ter Um marqueteiro De altcoin Querendo fazer Que você compre Nessa cola dele Prometendo que você Vai ter lucro Em cima do bitcoin O que acontece Muitas vezes É ao contrário Você acaba deixando Entregando os seus bitcoins Para esses caras Que estão lançando A maioria dos altcoins Eu morei na Ásia Eu conheço bem Esse jogo Dos caras que lançam Projetos na Ásia Nos lugares Pessoal É sempre Promessa É marketing Não existe Nada supera bitcoin O que não muda Aqui é o bitcoin Número 1 E vai continuar Número 1 Para sempre Bitcoin sempre Vai ser o número 1 Dessa lista Pode pegar Você nunca vai ver O bitcoin Nunca vai sair Desse topo O ethereum Vai morrer Tudo vai morrer Vai só Para não sair Bitcoin Isso eu posso garantir Para vocês Em longo prazo E vai custar Muito caro Você ficar comprando Altcoins Sem colocar Stop Então O que eu recomendo Para vocês fazerem Todo o trade Com as altcoins Por mais que seja barato Aqui pessoal A minha recomendação Quer comprar uma altcoin Essa aqui que está barata Espera uma movimentação Você não vai decidir nada Espera uma impulsão No mercado Para você Buscar um trade Com stop Porque se você Não estopar O prejuízo pode ser Muito alto Então não tenta adivinhar A fundo Não fica fazendo preço médio Aqui Preço médio Preço médio Porque você vai se enterrando No buraco Pode ser que esse preço médio Ele só te enterre E isso acontece bastante Também Então se você for trabalhar Com altcoins Trabalha com stop Não saia comprando Não compre aí De altcoins Mais de 20% Do seu portfólio A maioria tem que estar Em bitcoin Ou você faz caixa Para comprar Depois o bitcoin É mais barato Mas tenha Um investimento Bitcoin a longo prazo Porque isso mudou Para mim pessoal Entender isso aqui Entender a dinâmica Do mercado cripto A dominância do bitcoin Entender que Quando a dominância Está muito baixa Você tem que estar Voltando para bitcoin Porque o mercado O bitcoin A dominância vai voltar Para mim A dominância do bitcoin Deve voltar para casa 65% Então Eu acho que Agora Obviamente O bitcoin Rompendo a máxima histórica O que eu acho Pode acontecer Se o bitcoin Começar a romper Os 75 dólares Se bem que A máxima histórica Do bitcoin Se não me engano Tem até um site Deixa eu mostrar para você Que eu acho que é importante De mostrar Porque muitas pessoas Não conhecem Na internet Você encontra aqui Vários conteúdos Sobre isso Falando que O bitcoin É ajustado pela inflação A máxima histórica Do bitcoin Pessoal Está aí Pelo menos Na casa Próximos 80 mil dólares Então Para o bitcoin Romper a máxima histórica Ele tem que romper Praticamente os 80 mil dólares Pelo menos 76 Aqui Isso aqui Mostra aqui Nessa postagem Do 8 meses atrás Dizendo que A máxima histórica Do bitcoin Está agora Ajustada pela inflação 76 mil dólares Então Você tem que esperar O bitcoin romper Máximas Pelo menos 76 Eu diria que 80 mil dólares Seria aí A máxima do bitcoin Ajustada pela inflação Para você Ficar otimista Acreditando que As altcoins Podem valorizar Porque realmente A máxima histórica Do bitcoin Não foi rompida O bitcoin Vai precisar Força Para conseguir romper Essa máxima histórica E Quando isso acontecer Você pode trocar Daí bitcoin Quando a domíncia Está muito alta Na casa 65% É uma estratégia Fazer isso Trocar bitcoin Para as altcoins Lucrar em cima disso E cair fora Cair fora Para poder realizar lucro Porque pessoal Eu acho que É muito arriscado Você ficar muito tempo Posicionado em altcoins A história mostra isso As altcoins Elas são problemáticas Então A minha recomendação É essa Eu vim falar para vocês Passa de tempo Cuidado com as altcoins Pessoal Dominância bitcoin Está muito baixa Enquanto eu não subir A melhor estratégia É você ficar mais Posicionado em bitcoin Então assim A maioria do pessoal Do mercado cripto O que acontece O pessoal simplesmente Ele O pessoal não dura Muito tempo Eu vejo que a galera Entra no mercado cripto Fica 6 meses Faz uma aposta ali Bota dinheiro nos cavalinhos E simplesmente Perde tudo e cai fora E diz que o bitcoin É promessa Não sei o que Não O bitcoin Na minha opinião Pessoal Ele é um ativo Que você No futuro Vai se arrepender De não ter investido Se você não investe Você vai se arrepender De ter Arriscado O dinheiro Em cavalos Que não tem futuro nenhum O bitcoin É o cavalo Que vai vencer Essa corrida E na verdade É o único cavalo Que vai até o final Da corrida Os demais Você pode ver Pela história Que eu mostrei No CoinMatchCap Vários desses projetos Que diziam na época Eu estava nessa época Em 2017 Projetos que tinham Promessa de superar o bitcoin Nada aconteceu E nada vai superar o bitcoin Isso que eu vou deixar claro Para vocês Não é porque O André é tóxico Ele é maximalista Não é isso pessoal É entendimento Da diferença entre bitcoin E as altcoins E todo canal Que você for ver Falando que Prometendo ganhos Você botar mais dinheiro Em altcoins E comprar mais altcoins Na minha opinião Tome muito cuidado Porque certamente Alguém querendo te prometer Coisas aí Para você Cair na ilusão Comprar alguma coisa Mirabolante Que ele está te oferecendo Ali Que a maioria do pessoal Faz isso Para te iludir Porque não adianta pessoal O mercado não é fácil De ganhar dinheiro E você tem que pensar Em acumular bitcoin Essa aqui é a minha Meu comentário Aqui para vocês Quando a dominância Ficar na casa 65% E O bitcoin Romper as máximas históricas Daí você pode Opa Agora eu vou começar A trocar bitcoin Pelas altcoins Para você ganhar Em cima do bitcoin E para depois Voltar para bitcoin Ou então realizar lucro E esperar uma correção Do bitcoin Caso ele romper Essa máxima histórica Que a gente pode ir lá Para os 170 mil dólares Mas de novo A máxima histórica do bitcoin Está na faixa dos 80 mil dólares Acho que tem até um indicador Esse indicador aqui No Trade View Que é o bitcoin Ajustado para a inflação Aqui O cara tem um indicador Aqui que eu acabei de achar Inclusive Pode ser interessante de usar Aqui tem o CPI rate Aqui também Então realmente O bitcoin está longe De romper as máximas históricas A gente não está No Price Discovery Então a gente Teoricamente Ainda não entramos No Price Discovery Que permita a gente Ficar confiante Que o mercado Vai buscar Novas máximas Então esse é o ponto Que eu quero dizer para vocês Tomem muito cuidado Pessoal Tenham responsabilidade Porque de novo As perdas São cada vez Irrecuperáveis Eu vejo muita gente E eu tenho amigos Que falaram para mim Eu tinha não sei quantas De bitcoin lá no passado Acabei perdendo Joguei fora E sempre é o mesmo arrependimento Não seja um cara Arrependido no mercado Não cometa esse erro Porque na minha opinião O bitcoin é o futuro Do dinheiro E vai custar muito caro Você investir em coisas Que vão fazer você perder bitcoin Mas vou estar analisando Para vocês aqui As altcoins Para a gente fazer trades nelas Trades altcoins Para acumular Cada vez mais dólar E consequentemente Comular bitcoin Fiquem tranquilos Contra isso Eu não deixo De operar as altcoins Mas sempre o meu foco Das altcoins É para acumular Mais bitcoin Não é dólar Esse é o ponto importante Beleza? Não esqueça então pessoal De deixar o like Embaixo do vídeo Me segue lá no Instagram Se você gostou do conteúdo Que eu falo bastante sobre isso Fala sobre altcoins também Se você tiver alguma pergunta Sobre alguma altcoin Sobre alguma coisa Vai lá Me pergunta Que eu vou estar respondendo Para o pessoal também E a gente se vê Na próxima Para mais análise Das altcoins E do mercado cripto Um abraço Essa linha da constituição Está sendo tirada por bitcoin Não por guns Não por militia Não por so-called Domestic violent extremists É uma revolução silenca Não por mais análise Obrigado.